Oi gente, eu tô aqui para falar um pouco mais sobre coronavírus, tá? Sei que a gente já ouviu falar muitas informações, mas aqui é um vídeo nosso institucional para a gente passar algumas coisas que a gente julga importantes. Bom, então falando de sintomatologia, a gente sabe que o Covid pode causar uma série de sintomas de dor de cabeça, nariz escorrendo, que é a coriza, né? Dor na garganta, tosse, dor no corpo, diarreia, alteração do apetite, alteração do paladar, alteração do olfato, da sensação do cheiro, mas isso todo mundo já tem falado, isso é comum com muitas outras infecções, mas o que a gente tem que alertar, né? Quando a gente fala de sintomatologia, são dos sintomas de maior alerta, né? Que nos levam a alerta de uma possibilidade de complicações, né? Então a falta de ar é o principal sinal, o principal sintoma que a gente vai precisar ficar atento, né? Então não é aquela falta de ar só quando eu tô estressado, quando eu tô com medo, que aparece, que fica indo e vindo, mas a falta de ar que persiste, eu vou fazer um esforço, tô com falta de ar, ou ainda que eu tenha dúvida que eu tô, se eu tiver com a sensação de falta de ar, é melhor eu tomar como um sintoma de alerta e procurar o hospital, né? Procurar ajuda médica, de preferência dentro de um serviço hospitalar. Então isso dito de sintoma de alerta, né? Que é a falta de ar, a gente precisa lembrar dos sintomas dos grupos, de quem são grupos de maior risco, porque a gente precisa ser racional, né? Nesse momento também, pra que a gente não se deixe dominar pelo estresse e pela ansiedade, que a maior parte dos casos, a gente precisa lembrar, eles vão resolver de uma forma mais simples, com repouso, com antigripais, com hidratação, com boa alimentação e vão ser autolimitados. A grande maioria vai ser assim, né? Porque senão a gente se deixa dominar pelo medo. Então tem um grupo que é de uma, que apresenta um maior risco, né? Que são os pacientes com mais de 65 anos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes com doenças cardiovasculares, com câncer, tá? Então esses são grupos que requerem uma atenção maior, né? E como eu disse anteriormente, o sintoma de alerta principal, que é a sensação de falta de ar, né? Separando daquela falta de ar da ansiedade, que é mais associada com o momento de nervosismo, ela aparece e some, né? Não é uma falta de ar mantida, tá? Então dito isso, a gente prossegue lembrando de que as medidas de prevenção ainda são as medidas mais eficazes, né? Então lembrando do distanciamento social, né? A gente deve manter pelo menos dois metros de distância de um, uma pessoa pra outra, né? Lavar bem as mãos, né? Tanto com água e sabão, quanto usar o álcool gel, evitar tocar a face, né? Boca, olho, nariz, né? E usar as máscaras, tá? Quanto a isso, eu vou abrir um parênteses aqui pra mostrar como usar adequadamente, né? Essas ferramentas de proteção, tá? Então a máscara, então essa máscara aqui tá limpa, né? Então a gente, ao colocar, a gente precisa acoplar no nariz e acoplar atrás das orelhas, tá? Então aqui ficou vedado, máscara limpa, ocluir aqui na parte inferior da boca. Pra retirar, todo cuidado, que muitas das vezes a gente olha as pessoas usando máscara e às vezes estão se contaminando mais do que se tivessem sem a máscara, porque ficam tocando toda hora a mão na máscara, na face exterior, que é a face que teoricamente tá contaminada com uma possível secreção de outras pessoas, né? Então quando eu vou retirar, eu retiro assim e jogo fora, sem tocar nessa parte externa, tá? Quanto a passagem do álcool ou lavagem das mãos, então no geral, em geral se recomenda que se faça a lavagem de mãos com água e sabão, né? 20 segundos, esse é o principal, quando tiver o álcool gel, quando tiver na rua, né? Usar o álcool gel, faz de conta que isso aqui é um sabão ou um álcool gel, lembrar que tem que lavar toda a superfície da mão, dorso das mãos, entre os dedos, polegar, embaixo das unhas, pulso e de preferência quando você saiu e chegou em casa, tem que tomar banho e lavar, trocar de roupa, né? Assim, quando chegar do trabalho, etc. Bom, uma coisa que é importante para falar do nosso setor, da nossa família judiciária, é quanto aos processos, né? Isso é uma dúvida que tem surgido, então quanto aos processos físicos, ele pode funcionar como um fômit de transmissão, né? Então o cuidado é como qualquer outra superfície, eu vou lavar minhas mãos, usar minha máscara antes de manusear, quando terminar o manuseio, vou lavar as mãos do mesmo jeito, tá? E assim sucessivamente, isso vale para o uso do computador, isso vale para o celular, para o uso da caneta, para a superfície da mesa, até para quando a gente vai no supermercado, né? Tá? Que a gente vai manusear um produto de uma prateleira, também outras pessoas passaram e pegaram nesse objeto, então a gente também vai evitar, vai lavar as mãos antes, lavar as mãos depois, evitar tocar o rosto, né? Da mesma maneira, então são atitudes preventivas que valem para qualquer situação, tá? Bom, finalizando, a gente sabe que são momentos de muito estresse, né? Em que algumas pessoas estão ficando mais ansiosas que outras, mas no mínimo com um pouco mais de estresse todos estamos, né? Então lembrar que a gente deve continuar com uma boa alimentação, praticar algum exercício dentro de casa, para isso tem o YouTube, tem academias disponibilizando, ou pessoas que já faziam seus exercícios, mantenham o básico, né? Tem aulas de yoga gratuitas na internet, que trabalham respiração, meditação, que ajudam a acalmar, diminuir o estresse, tentar achar em casa uma coisa que você goste de fazer, às vezes tocar um violão, tocar um piano, ler mais, né? E aí tentar achar alguma coisa que seja do teu dia a dia, que esteja acessível em casa, que também aumente a tua sensação de prazer, né? De bem-estar e tire um pouco o foco, só do pensamento em coronavírus. Diminuir também o excesso de informações, né? Então, assim, excesso de notícias, excesso de informações, não para ficar alienado, então ter um momento de se informar, de se atualizar, mas às vezes ficar sendo bombardeado intensivamente, isso é adoecedor para o cérebro, né? Tá? Para algumas pessoas, claro, né? E manter o contato com os amigos, com a família, né? Usando dos recursos que a gente disponibiliza de tecnologia, né? Telefone, telefonemas, são formas de a gente se manter humano, né? Então é isso, gente. Eu espero ter contribuído com algumas dicas e desejo melhoras para todos, saúde para todos e isso vai passar.